A Associação Crates do Futuro vem ao longo dos anos proporcionando o dia de lazer a centenas de jovens com a realização do Torneio das Crianças. O décimo torneio Crates do Futuro de 2012 este ano vem diferente. Uma rodada hoje, sábado dia 29, no próximo sábado dia 6 e os classificados estarão se enfrentando no próximo dia 12 de outubro, em uma sexta-feira. Os jogos na categoria Premierim para atletas até 13 anos de idade, na categoria infantil para jogadores até 15 e na categoria infanto para jogadores até 17 anos. E aqui o que dá para perceber, que dá para acompanhar, é que novamente todo mundo vem, né? Mesmo com toda a dificuldade de transporte, sair da sede de Pinheiro para jogar aqui no campo da FNS, até porque o estádio Costa Rodrigues foi cortado pelo prefeito que aí está desde o ano passado, impossibilitando que a Associação Crates do Futuro realizasse esse torneio no estádio Costa Rodrigues, mas graças a Deus, mais uma vez, a galera pinheirense, os craques do futuro atenderam o nosso chamado e estão aqui disputando o torneio a partir de hoje.